E o seu nome? Aion. Ah. É como é? Ah, é Ion. Ah, tá. É, é assim, nacionalidade, esse nome. É o seu nome, seu nome. E o seu sobrenome? U. E o seu? A, E, I, O, U, S. Eu tinha outro, qual que é o seu nome? Reginaldo. E o seu? Ah, eu... Ah, não, mas esse é um pônimo, né? Tem gente que tem... Ah, mas o sobrenome, qual que é o seu sobrenome? U. E o seu? U. E o seu nome? E assim, bagada, irmã. É, que nem silva, né? Silva tem vários. Tem vários. U. Deve ser igual silva. U. U. Ah, não é um. É qualquer, cara? Ah, é, e, ó, u. 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 É isso aí? É. Igual? Igual. Qual que é o seu nome? Ah, é Ion. E o seu nome? U. Não, né? O João também? Não. Não. Não o quê? Não. Não é Ion. Eu não sei. Desculpa. Não, ele é o Jorge? Não, só eu. Ah, é o contrato. Ah, é isso aí. E o seu contrato, desculpa. O que aconteceu, linda? Hã? Isso aí. Qual que é o seu nome? Natália. Natália, o que aconteceu? Muita coçada. E você, que aconteceu alguma coisa? Não sei. Sentiu algo? Uhum. Quem foi? Acho que eu. Eu não fiz nada, não. Você sentiu alguma coisa? Sério também? Quem que foi? E aí? Olha o que aconteceu. O que foi? Ele, meu amor de Deus. Para, de que coisa que você está feluzando nela? Me descante. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.